O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou que sejam aplicadas sanções contra a Turquia devido à ofensiva no Nordeste da Síria contra uma milícia kurda. A medida foi divulgada pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, em entrevista coletiva nesta sexta-feira. Acabei de me encontrar com o presidente Trump, que autorizou e vai assinar uma nova ordem executiva dando ao Departamento do Tesouro, em consultas com ele mesmo e o secretário Pompeu, novas sanções significativas que podem ser direcionadas a qualquer pessoa associada com o governo turco, qualquer parte do governo. Apesar da autorização, ainda não foi ordenado que os bloqueios entrem em vigor. Também nesta sexta, o chefe do Pentágono disse que a Turquia não mostrou sinais de estar disposta a interromper a ofensiva. São consoleاس, mas... Os gateiros Rosطero dizem em reactionos de você também. José 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 José我就ató